Conforme informou o motorista do Vectra, ele seguia pela rua Barão de Melgaço, momento que o outro carro trafegava pela avenida São Luís, sentido a rua Rio Madeira, e teria cruzado a sua frente ocasionando a colisão que foi de grande proporção. Com o impacto, os veículos pararam em cima do canteiro completamente danificados. Dois jovens do carro que seguia pela avenida São Luís tiveram alguns ferimentos de baixa gravidade. A informação de populares é que no veículo preto estavam três rapazes. O motorista foi o que mais sofreu ferimentos. Já o motorista do carro Vectra não sofreu nenhum ferimento. Os outros dois rapazes feridos foram encaminhados para o hospital pelo corpo de bombeiros. A polícia militar informou que os veículos estão com a documentação em dia. Ainda obtivemos a informação de um amigo dos jovens que estavam neste carro, que os rapazes estariam indo para o antigo balneário, mas infelizmente o percurso foi interrompido no meio da viagem. A pouca sinalização no local contribuiu com a colisão entre os carros, causando grande prejuízo material. Porém, mais uma vez a imprudência no trânsito foi um dos fatores responsáveis pelo ocorrido. Por sorte, nenhum dos envolvidos ficaram gravemente feridos. Música A CIDADE NO BRASIL